O que é o Dragão Autêntico? O que é o Dragão Autêntico? Quando um jogo termina com uma vitória por uma das equipas, essa equipa foi a melhor equipa do mundo e jogou maravilhosamente. Com o Porto não foi assim. E eu não gostei de ver o Porto jogar. E acho que o Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição, o que fez foi regredir, voltar a um jogo ou um modelo de jogo que torne a equipa mais vulnerável, em que parece que fica ali um vazio no meio campo. Os jogadores não sabem que posições ocupar, neste modelo não serve a entreajuda. Ou desde o Azuma, ou são os intérpretes que são mal, ou é o Danilo que entra neste modelo e o Danilo não serve para o jogador do Futebol Clube do Porto. Eu não sei o que é que se passa com o Danilo. Eles são na segunda parte e depois no final ele começou a jogar melhor. Foi increscendo, mas na primeira parte então, muito apagado. Mas o que é que sucedia? O Futebol Clube do Porto jogava com o Nakajima a 10, atrás do avançado, e tinha logo a seguir um jogador que fazia a ligação da faixa de meio campo até à linha da frente, que era o Otávio. Esse jogador foi deslocado para o lado direito. Ficou o Oribe com o Danilo. O Oribe e o Danilo ocupam quase as mesmas posições. E portanto, se o Oribe fosse, esse elo de ligação fosse o tal 8, que ele até é, ele como jogador é 8, aí então até estaria bem, porque o Nakajima, naquela posição, o Nakajima também não é um jogador para defender. O Nakajima é um jogador para provocar o erro no adversário logo ali à saída. E se é logo muito a seguir, que também joga muito bem nessas posições do campo, que é o Otávio. Conclusão, tivemos tudo a perder. Otávio a jogar a Yala é uma miséria. O Otávio... Volta a ser aquele Otávio que é. É sempre solidário. É sempre solidário. É um jogador que também defende, porque é um jogador que se mata todo, que se entrega. Mas, claro, é um Otávio muito aquém do que pode ser, que a gente tem visto que pode ser. O que é que isto revelou? Revelou medo pelo Sporting. Bem, o Sporting, com todo o respeito pela instituição, o Sporting é de facto um grande clube de Portugal e um grande clube de Europa, mas, neste momento, é uma equipa vulnerável. É uma equipa... Qualquer equipa média do Campeonato Nacional, indo ao Alvalade, vai com a esperança de ganhar. Exceto os colegas da 2ª Circular. Do outro lado da 2ª Circular. Esses é que vão lá sempre descontraídíssimos. Mas esses vão descontraídos em todo o lado, porque isto vive-se no Benficastão. O Benficastão. Bem, mas não fugindo a isto, acho que o futebol do Porto, não gostei da forma como jogou, evidentemente que o futebol do Porto teve entrega, foi uma equipa que, de facto, eles querem ganhar, mas o Porto voltou à bola, até tu disseste durante o jogo, lá estávamos outra vez no sistema, corre Marega, bola para a frente. O Porto até foi feliz, até começou aquele passo do Corona para a deslocação do Marega, que deu o primeiro gol, foi um grande passo. Foi uma grande assistência. O Porto começou bem, o Sporting ficou ali a tramer, a tramer como varas verdes. Eles até são verdes, portanto, até é natural que as varas sejam verdes. E, nessa altura, o futebol do Porto matava o jogo, mas o futebol do Porto não soube fazer isso. Não. E foi perdendo o gajo, foi dando esperança ao adversário. É isso que eu acho um bocadinho curioso neste jogo. E depois, por não ser um jogo, desculpa, só mesmo para concluir, acabou até por se tornar um jogo um bocado partido, não é? Tornou-se. Tornou-se. E o Porto, se na primeira parte merecia estar a ganhar, na segunda parte, o Sporting, de facto, o resultado foi muito liso de um jeito para o Porto. E o Sporting teve oportunidades claríssimas. Quatro. Quatro de marcar. Remates à baliza, remdes ao posto, quatro remates. Depois, quando o Porto marcou o segundo golo, aí voltou outra vez o Porto um bocadinho para a moda de cima, porque, de facto, o Sporting aí também perdeu um bocadinho todo o gajo que podia ter, porque faltaram 10 minutos e estava a perder. E o Sporting, certamente, ambicionava ser campeão nacional e este jogo ia catapultá-los para uma segunda metade de campeonato verdadeiramente à Liverpool. Não, e o que eu acho, de facto, mais estranho é, de facto, o Porto até entra bem no jogo. Eu também não concordo, aliás, se vocês virem no Instagram, por exemplo, nós até demos a nossa equipa, o nosso once, que seria um once de acordo com o que tem sido. O Ribeiro e o Otávio no meio-campo, sem medo, sem nada, porque o Danilo, de facto, neste momento... Desculpa, só acrescentar uma coisinha. Dizem, ai, mas o Danilo dá uma grande consistência defensiva. O quê? O Porto fica de uma vulnerabilidade impressionante. Ele, neste momento, não acrescenta rigorosamente nada. O Sporting cair-se em cima na extrema defesa. E a prova disso é que o Danilo... Então, na primeira parte, eu nem o vi, nem a defender, nem a atacar. Eu não o vi. Estava apagado do jogo. Estava apagado. Apagado mesmo. Portanto, o nosso once seria esse. E, portanto, era de ir para cima. Portanto, eu não concordei com aquele once. Não concordei com ele. Mas o facto é que o Porto até entra bem. Num lance de mérito, mas alguma sorte depois na recepção de uma arega que acaba por meter a bola para a baliza. Mas muito mérito pela sua desmarcação, sobretudo, e pelo passo do Corona. O facto é que, a partir daí, o Porto vai caindo a pique, aos poucos. Começa a cair a pique. Portanto, o Porto entra bem no jogo. E entra confiante. De facto, o Sporting, a seguir, está mesmo a tremer. O Sporting era liquidado naquele momento. Eu até comentei isso assim. Um Benfica, a seguir, marcava o segundo e o terceiro matava ali o jogo. Acabava a primeira parte e na segunda já nem precisava de jogar. Estava feito. Portanto, o Porto, não compreendo como é que o Porto começa a cair a partir desse momento. Isso foi ali uma debacle do Porto que me custou um bocadinho a perceber porquê. Mas, de facto, depois olhando para o sistema, eu nem acho bem que tenha sido uma marcha atrás. Eu, quando digo isto, de facto, há inclusão de novo do Danilo, não é? Mas o facto é que o Porto joga... Os extremos do Porto hoje foram o Otávio e o Marega. O Marega nunca foi extremo do Porto. O Marega jogava sempre como segundo avançado. Num 4-4-2. Vamos analisar isto como um 4-4-2. Que muitas das vezes foi um 4-2-3-1. Um 4-5-1, por assim dizer. Sim, mas a criatividade era tão grande no meio campo. O não deixar jogar o adversário era uma constante. Obviamente. Até o Marega, mais encostado a um dos lados, também estaria bem. Também estaria bem. Como já esteve no último jogo de dragão. Mas lá está. Perdeu-se tudo de bom que podia haver dali. Não perceba não a inclusão do Luís Dias. Para mim, o Luís Dias é o jogador mais perigoso do futebol do Porto. Que dá muita verticalidade e dá gol. Aliás, ele entrou, vocês vejam, um relato de perigo que ele traz. O perigo que ele tem. Podia inclusive ter marcado também o terceiro gol do Porto. É um jogador fortíssimo. Rapidíssimo. Defende bem também. Portanto, não é por ali que o Porto se desequilibra. Portanto, eu não percebi isso. Depois, o que me pareceu foi que... E então o Porto começa a cair até ali ao fim da primeira parte. E inclusive há um gol do Sporting. Que para mim é uma oferta do Marcesinho, do guarda-redes. Não é uma oferta da Caes não passou para o avançado, não é? Mas a forma como ele bate aquela bola é que propicia o gol do Sporting. O Marcesinho já vai relacionando algumas boas assim. Porque o Sporting tinha criado zero oportunidades de golo mesmo. Até aquele lance. Até aquele lance. Sem dúvida. Portanto, acho que ali o Porto ressuscita o Sporting. Põe um ponto de viragem. O Porto ressuscita e o Sporting acaba por cima. Até acaba a primeira parte por cima. Na segunda parte. Então dá-se mesmo ali um taco-a-taco. Uma coisa super desequilibrada. E de facto, depois já veio um bocado aquela ideia. E aí eu até percebi a substituição do Sérgio ao retirar o Nakajima. Que a jogar assim com o Nakajima, de facto o Porto estava desequilibrado. O Porto não leva quatro golos na segunda parte. Por sorte, uma delas vai ao posto. E duas ou três vão ao lado e por cima. E eu já não conto com aquela bola do Coates à trabe. Que aquela é uma falta sobre o marcado. Com as mãos sobre o ombro. E levou-se à custa do... Pronto. Mas portanto, são quatro oportunidades. O certo é que o Porto ao fim também teve três ou quatro para marcar. Mas portanto, o Porto esteve ali extremamente disposto. O golo. E houve ali um fator que... O futebol às vezes está a me entender estas coisas. Eu não gostei do Porto. Acho que o Sérgio tem realmente que repensar o que quero fazer da vida dele. Porque hoje acho que os adeptos iriam mesmo cair de em cima. A sorte é que se ganhou. Mas eu também dei por mim a pensar o seguinte. Estávamos a ver os jogos juntos. Estávamos empatados. E eu disse assim. O Porto também tantas vezes é superior ao Sporting. Joga tantas vezes mais que o Sporting. E muitas vezes, ao fim, é que se lixa. Portanto, a equipe é que perde ou vai a penaltis e perde. Porque perde sempre em penaltis. E o Sporting ganha sempre em penaltis. Pode ser coisa. Jogar-se mal. Aqui aos repelões. Uma sorte qualquer. O Porto tem a sorte do jogo. O Porto teve a sorte do jogo. Normalmente não tem essa sorte. Espero eu a estrelinha de campeão. Acho muito difícil novamente. Aqui entre paredes. Porque não depende de nós. E é um passeio para o lado do Benfica. Mas o Porto teve a estrelinha de campeão hoje. E acho que o resultado acaba por ser injusto. Eu tenho que dizer isto. No mínimo. Eu acho que hoje os resultados justos serão empate agora. Alguma vez a sorte também teria de vir para o Porto. Pronto. Ainda bem que foi hoje. E espero que o Sérgio e o Conceição aqui realmente acorde para a vida. Porque o Danilo é um corpo estranho àquela equipa. Acho que se centra no Danilo. E se centra-se na dinâmica que o Otávio e o Uribe. E sobretudo deram nestes três últimos jogos. E estragou-se isso hoje. A riqueza de soluções perdeu-se. A riqueza de soluções. Um futebol de avalanche de ataque. E um futebol que não deixa o adversário jogar. Porque uma equipa que esvazia o meio campo. Há um hiato tremendo. Inclusive o futebol do Porto. Nem faz pressão alta. Nem faz pressão nenhuma. Nenhuma. O futebol do Porto até podia dizer. Bem, recua um bocadinho mais e a partir da linha do meio campo faz a sua pressão. Não faz. Inclusive isto é inacreditável. Mas aconteceu algumas vezes. A ver o futebol do Porto permitir o jogo entre linhas ou Sporting. E os gostaram de atrás. Foi-se enorme. Foi-se enorme entre o meio campo e a defesa. E os golos. Aquelas oportunidades do golo do Sporting. São todas na extrema. Eles chegavam à extrema defesa do Porto com uma facilidade. Mas abismal. Aquilo nem havia meio campo. Aquilo era a Lugace meio campo. E de facto aí era o mesmo. Era um fosso entre a linha média e a linha defensiva. Eu posso não ter um curso de treinador. Nem perceber treinador como o Sérgio Conceição. Mas eu acho que o exercício até é fazer o seguinte. O que é que hoje o Porto ganhou com o Danilo? Acho que é isto que eu tenho que pensar. Ver realmente analisar. Se calhar o Danilo foi fundamental. E eu não vi isso. Vi o Danilo encrescendo sobretudo na segunda parte. Não foi. Mas porquê que acrescentou o Danilo? Porquê que estragou uma dinâmica completa? E o Otávio na ala? E eu acho que é um bocadinho desorientador para a equipa. Também. Porque chega o momento do jogo em que a equipa diz assim. Mas como é que nós vamos pegar no jogo? Também. Não se pega no jogo. Não há soluções para se pegar no jogo da maneira como os jogadores estão dispostos. Da maneira como os jogadores se envolvem no posicionamento dos jogadores. Agora, como tu disseste. O futebol do Porto, para ganhar, tem que falhar 30 golos. Desta vez, também teve um bocadinho a estrelinha. Foi. Enquanto que os outros têm a estrelinha 10 vezes no campeonato. Quando jogam 10 vezes mal, mas que têm sempre a estrelinha. O Porto também que a tem. Também corre por isso. E no balanço completo, também merece. Agora, é pena mais um jogo fora com dificuldades. Dificuldades. E temos aí um jogo que não vai ser mais fácil do que este em Moreira de Cónicos. O Porto é jogar com esta atitude. Inclusive num campo que até tenha aquelas particularidades de ser um campo curto. Mais estreito. Mais estreito, mais difícil. O futebol do Porto ali, se não tem um jogo rendilhado, um jogo mais bonito, um jogo de posse, um jogo de estruturar, digamos assim, o adversário, de desmontar o adversário, se não tem esse jogo, aí arrisca-se a perder pontos outra vez. Não adianta nada termos queimado, termos matado o Borreco. Foi fantástico. Pronto, festeja-se. Isso aí sim, acredito que seja estimulante. Exatamente. Acho que sim, que será. Mas, 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 jogar, jogar em grande. Não é jogar a pensar que pronto, o mais importante, o mais difícil já se conseguiu. Não se conseguiu nada. O Moreira é ser mais difícil em casa do que o Sporting. E diga-se-lhes, ah, isto não é, a gente está aqui, não está a dar creitinho ao Nakajima. O Nakajima ainda era dos poucos que pegava e construía. Completamente. O Nakajima não perdeu o chip. O Nakajima mantive o chip, só que não tinha ninguém a ajudá-lo nesse chip. A dinâmica é que estava diferente. Ele também atrás, sem dúvida. Sem dúvida, eu achei muito interessante aquela analogia que o Sérgio faz da Fórmula 1, que, de facto, o carro tem que se adaptar, os pneus, ao piso, ao terreno, ao tempo trilógico. Isso é tudo importante, isso é tudo preciso. Agora, não se pode descaracterizar uma equipa, mesmo no modelo, mudar o modelo de jogo para jogo, acho que... Eu acho que esses ajustes, muitas vezes, têm que ser feitos a nível defensivo. E aqui e ali surpreender uma equipa com uma ou outra peça que não esteja à espera. Agora, o Porto acho que ficou num modelo híbrido entre o que se jogava antes e o que se jogava agora. E acho que a equipa perdeu-se naquilo, sinceramente. Foi um jogo horrível, foi um jogo horrível, muito fraco do Porto. Agora, também quero dar só mais uma palavra para o... Globalmente, para toda a equipa que esteve bem. Pronto, aqui e ali com algumas falhas, sobretudo defensivas, muitos passos falhados. Mas o Soares também, novamente, muito sereno. Para mim é o homem do jogo do Futebol Clube do Porto, pelo menos. Acho que esteve muito sereno. Costuma marcar o Sporting, continua a marcar o Sporting. De cabeça, de facto, é letal. Com tudo o que traz o Soares. Às vezes é trapalhão, está sempre atrás do defesa, etc. Mas acho que, apesar de tudo, foi um elemento sereno que esperou a sua oportunidade. E marcou pela Nesga, pelo buraco da agulha e valeu os três pontos também, grande parte do defesa ao Soares. E, sobretudo, na primeira parte, eu elejo até com o melhor jogador, o Nakajima. Acho que o Nakajima esteve muito bem. Que, aliás, ia fazer um gol também brilhante. Também um gol, fora de ser. Pelo meio, mesmo a 10, mesmo a Deco. Sim. Era um gol a Deco. Pronto, é assim. Acho que não há, assim, grande coisa a dizer. É daqueles jogos que vale mesmo mais o resultado do que a exibição. Pode valer um campeonato ou chalar valha, embora eu também seja muito cético, pelo andar da carruagem, por ver tantos fenómenos tão estranhos no nosso futebol. É difícil. Uma equipa que não perde nenhum ponto contra as chamadas equipas pequenas, não é? Que quer-se queira, quer não. De facto, é aí que se ganham e perdem campeonatos. O Benfica perdeu zero pontos com equipas pequenas. O Porto já perdeu sete. É que é um fosse enorme. Portanto, é difícil. Isto já está dito. Não vale a pena também batermos mais nesta tecla. É continuar o trabalho do Porto. E espero que o Porto ganhe os jogos todos também. O Porto não tem uma solução se não conseguir exatamente o impossível. E pode não chegar. E pode não chegar, exatamente. Porque já não se depende do nosso. A missão é impossível. Mas que consiga levar a bom Porto, eu acho que sim. Está-se terminada esta análise. Já sabem o habitual. Se nos ouvem pelo YouTube, subscrevam. Ativem as notificações. Façam like. Partilhem com os vossos amigos. Comentem. Deem a vossa opinião. Também gostamos sempre de as ler. E digam o que é que acharam deste jogo. Desta forma de jogar. Se isto é benéfico. Se não é para o Porto. Se acham que foi justo ou injusto esta vitória. E, de resto, já sabem o habitual. Se nos ouvem também pelas plataformas de podcast. Também subscrevam e partilhem com os vossos amigos. Estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.